Vender sempre foi com ele, desde os 9 anos de idade inclusive, ele vendeu o seu primeiro apartamento. Isso tá no sangue, a boa comunicação, um bom relacionamento. E claro, eu tô falando do Guimelo, que é muito conhecido aqui em Itapema e também tem uma cartela de clientes exclusivos e números impressionantes. Afinal, em dois anos, ter mais de 57 milhões em valor geral de venda não é pra qualquer um. Guimelo, muito obrigada aqui pela entrevista no Mercado Imobiliário SC. Já conta pra gente qual que é o segredo desse teu sucesso em tão pouco tempo e você tão jovem, né? Sim, exatamente. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que muito é da conexão que a gente cria com as pessoas, saber lidar com as pessoas. O fato de eu ser muito comunicativo desde criança também me ajudou muito. Sempre quis estar no meio dos adultos, em conversas. E inclusive, essa história de eu ter vendido um apartamento com 9 anos de idade, eu passei em frente à minha imobiliária, que ficava na esquina da minha casa, eu e meu pai. Vi no Cavalete essa oportunidade e chegando em casa liguei pra minha tia, passei pra ela a oportunidade, enfim. E aí ela ficou meio desconfiada, ligou pro meu pai e falou assim, é verdade isso mesmo? Ele falou, não, é verdade. Confirmou, né? E aí, acabando que ela veio, comprou o apartamento e na época, o dono da imobiliária, que é o Rodrigo de Brito, veio e me presenteou com um carrinho de controle remoto e meu pai com um uísque. Então, desde lá, eu já criava conexões e fazia todo esse network. E o mercado, a gente está num momento do mercado bem aquecido, né? Tanto Itapema quanto Porto Belo. Você tem acompanhado muito isso de perto, né? O teu trabalho também é apresentar apartamentos mobiliados, decorados e atende todos os públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo momento que está aí o setor. Sim, o mercado aqui em Itapema continua aquecido. Na verdade, é um fato que Itapema é diferente de muitas outras cidades. O litoral catarinense, na verdade, é buscado pela segurança, pela qualidade de vida, por essa valorização impressionante, por esses números que a gente tem na cidade. E acredito que tudo isso agrega também pro nosso trabalho. Bom, e agora só mais um pouquinho, né, gente? Vamos entender mais um pouco aqui do Guimelo, que eu sei que a família do Gui é voltada aí ao setor de advogados, a maioria advogados. E o Gui despontou pra outro caminho, né? Total. Exatamente. Então, lá em casa, como a Brunella falou, a maioria são advogados e estão nesse meio jurídico. E acabando que na época eu pensei também em fazer, passei no vestibular, mas na hora de fazer, de fato, eu falei, olha, não é pra mim, você é a ovelha negra da família. E aí acabei fazendo faculdade de marketing, que inclusive me ajuda muito hoje na minha profissão. Bacana, né? E para o futuro, pra gente encerrar essa entrevista bem bacana aqui no Mercado Imobiliário, o que o Guimelo projeta para o futuro? Como que você se vê daqui pra frente? Eu acredito que continuar no caminho que eu estou seguindo, como eu te falei, nessa conexão com as pessoas, saber lidar com as pessoas me ajuda muito, também por ser praticamente de Itapema, eu vim pra cá com 5 anos de idade, nasci em Florianópolis, mas vim morar pra cá com 5 anos, me ajuda muito o fato de eu viver a vida toda aqui, e eu acredito que continuar um trabalho com seriedade, com qualidade. Então é isso, fica o exemplo, né? Começou com 9 anos e está aí trilhando o caminho do sucesso no setor imobiliário aqui de Itapema. Muito obrigada, Gui, pela entrevista aqui no programa Mercado Imobiliário SC do Visor Notícias. E para quem quiser saber mais, entra em contato com você direto, né? Exatamente. Muito obrigada também pelo convite. As minhas redes sociais, Instagram, Guimelo8. Brunella Maria para o programa Mercado Imobiliário SC.